Com os dois maiores clubes do estado, como é para você essa primeira decisão de campeonato mesmo pelo Ceará? A expectativa é grande, posso negar que há uma ansiedade para chegar ao jogo, para que nós tenhamos êxito e saímos com a conquista. Você cria uma ansiedade, mas ao mesmo tempo procura ficar equilibrado para poder ver tudo o que acontece dentro do jogo. Mas eu digo que a gente, de todo o trabalho que nós fizemos no dia da apresentação do dia 26 de dezembro para cá, uma conquista vem coroar todo o trabalho que foi feito, na minha opinião um bom primeiro semestre. E aí a gente precisa trabalhar nessa última partida para coroar todo esse trabalho que foi executado nesse primeiro semestre. O clima é diferente, você já decidiu uma Supercopa dos Campos Cearenses, uma Copa do Nordeste com um adversário também grande, mas de outro estado. É diferente a decisão entre Ceará e Fortaleza? Você já sentiu isso? É diferente, a gente sabe que dentro da competição quando você joga um clássico já tem a diferença. Então você imagina dentro da final de campeonato um clássico, então tem a diferença. Além da final natural, há uma ansiedade em função de ser um clássico e você sair vencedor. Você acredita que o Fortaleza possa surpreender alguma forma de escalação, uma mudança, aquele cheiro que ele tem de 4-4-2, 4-3-3? Você acredita que o Fortaleza pode vir jogar com um esquema diferente, por exemplo? Não, acho que dentro desses 3-6-5-1 vai ser... Não, é o que ele poderia colocar, por exemplo, há uma suspeita, o Corrêa poderia jogar na lateral direita e com isso ficaria diferente, ficaria um 3-5, até um 3-5-2 ele poderia fazer. Não, depende da formação que você vai entrar, não quer dizer a formação que você vai atuar. Precisa saber a maneira que vai encaixar dentro do nosso time. Então se de repente o Corrêa, pelo fato do Corrêa ter jogado no lado direito e nos outros clubes, pode ser que o Corrêa entre também, não vejo, não descarto essa possibilidade. Mas o que eu digo a você é que vai fugir um pouquinho do 4-4-2. O Corrêa faz tempo que não joga ali, na minha concepção é um jogador importante no setor de meio. Se mudar a função, aí é uma questão do Chamusca, agora a gente tem que saber aproveitar quando há essa mudança. Você, o Ceará, você já tinha me falado uma vez que não tinha nenhuma vontade de fazer uma mudança no esquema. Você sempre jogou naquele estilo de ir pra frente, até aquele jogo contra o América, que algumas pessoas criticaram, porque você estava com uma vantagem boa e acabou colocando o time pra frente. Existe alguma chance de você recuar dessa decisão e querer jogar de outra forma? Não, nós vamos jogar, o que eu acabei de falar com relação ao Fortaleza serve pra nós. O fato de nós estarmos, de repente, de jogar como nós jogamos lá com três atacantes, a gente pode jogar com uma situação mais compacta, você não está totalmente à frente. Isso aí depende do jeito que você vai encaixar dentro do campo de jogo. Nós não vamos mudar a nossa forma de jogar. A gente pode, por exemplo, as peças, nós podemos mudar o posicionamento um pouquinho mais compacto, pra você poder sair com mais velocidade, pra você inibir a mais ação, ocupando mais o espaço. É dessa forma que a gente tem que atuar. Eu não posso simplesmente pegar a minha equipe e falar, não, agora nós vamos mudar. Nós estamos indo contra tudo que nós fizemos até agora, nós trabalhamos dessa forma, chegamos à final assim. Eu acho que as críticas, elas são válidas. Mas agora precisa ter o acompanhamento do trabalho, ver o que você tem. Você tem um discurso aí, quando você coloca, nós vamos jogar pra dentro, vamos jogar da forma que jogamos no Castelão, jogamos fora. Aí na prática você vai e muda. Que discurso é esse? Você acaba, ou se você fala uma coisa pros atletas e aí num momento você muda, aí você acaba perdendo os atletas, porque aquilo que você fala não condiz aquilo que você tá usando dentro do campo de jogo. Então nós não vamos mudar a nossa forma de jogar. Nós vamos trabalhar compacto, tiver agressividade, a hora que tiver a bola vai jogar. É assim que nós vamos fazer, não tem por que mudar. Não foi assim que nós chegamos aqui? Então nós vamos continuar trabalhando assim. Você continuou com a forma de jogar, Sérgio? Mas lógico, deve ter trabalhado jogadas, ensaiadas pra tentar surpreender o rival. Claro, né? Inúmeras situações nós fizemos, né? Isso aí tanto na frente, quando nós estivermos sendo atacados. Fizemos várias situações pra trabalhar. Por isso que nós impedimos a presença de vocês, pra que a gente tenha algo pra poder mostrar. Porque se a gente deixa vocês entrarem, o trabalho de vocês vocês vão apresentar. Então a gente trabalhou várias situações pra poder surpreender. Deixa eu só fazer um pouco. Professor, é o seguinte. A CEPRO a gente que mais descobriu é o Fortaleza, assim, porque ele tá precisando da vitória. Então, na sua opinião, quando um time precisa da vitória, ele deve arriscar logo assim que começa o jogo? Ou ele deve esperar um pouco pra ver como é que tá o adversário, pra aí sim conseguir o resultado? Essa é uma estratégia que cada um tem na sua cabeça. Eu não posso falar pelo Chamusca. Não. Meu time vai trabalhar sempre normal. Sempre buscando o jogo, independente se nós precisarmos ou não. É uma filosofia, é uma convicção que eu tenho dentro do futebol. Acho que é isso que te aproxima das vitórias. Agora cada um tem seu jeito. Eu não posso responder pelo Chamusca. Eu tava imaginando aqui, e você já respondeu. Você tinha treinado alguma coisa nesses dias, né? Pra isso que o treino secreto serviu? Claro. Pra que a gente faça algo, pra aprimorar aquilo que a gente tem e que faça algo que possa surpreender o adversário. Porque esses são os detalhes que vão resolver o jogo. E aí, na hora que você tem uma situação treinada, você tá no frio dentro do jogo, com a cabeça fria, você pode executar e surpreender. Você tem sempre colocado no jogo contra o Fortaleza, o Fortaleza joga atrás da linha da bola, né? Você acredita que isso pode mudar? Pela necessidade, pode ser que sim, né? Mas eu também vejo que a gente tem que estar preparado pras duas situações. Se eles continuarem trabalhando atrás da linha da bola, se eles trabalharem lá frente, que é uma situação que a gente prefere quando o adversário sai pra um jogo contra nós, que a gente tem espaço pra jogar. O Sérgio, o Fortaleza precisa da vitória? Lógico que vai colocar um time mais ofensivo. Isso é o que é esperado. Dentro dessa perspectiva, você tem trabalhado algo de diferente, Sérgio? Pra tentar surpreender, digamos, numa jogada de contra-ataque? Temos, trabalhamos isso bastante no dia de ontem, né? Trabalhamos hoje mais um pouco. É uma situação que a gente tem que o seu adversário sair pra que a gente tenha a velocidade do contra-ataque e a movimentação pra que isso seja executado. Sérgio, na sua cabeça você já tem o seu time montado pro jogo de amanhã ou você ainda espera o aval do departamento médico? Eu tenho duas opções, com e centro. Eu queria que você falasse sobre a arbitragem. Então ele pode dizer com ou sem quem ou não? É, isso aí também. Não, tá certo, né, Gravedo? Não, porque a gente, o Ricardo não tá treinando. O Ricardo ficou à parte, o Assis também. Então é com o Ricardo, com o Assis, com, sem o Ricardo, sem o Assis. O que você falasse sobre a arbitragem? Porque a arbitragem é de fora. Eu queria saber se vocês trabalham alguma coisa assim, por ser árbitro local, ser diferente, e por esse ser um árbitro de fora, um árbitro gaúcho, ele é mais enérgico, é diferente, ele é mais disciplinador. Você trabalhou alguma coisa com os jogadores pra evitar cartão pra alguma instituição, alguma coisa assim? Não, você tem que conhecer o estilo do árbitro, né? Se é um árbitro que dá cartão, se é um árbitro que deixa, não dá aquelas faltinhas, se deixa o jogo correr mais. Então são essas situações que a gente vai buscar, saber do árbitro, se ele é um árbitro, por ser gaúcho, normalmente deixa o jogo correr mais. Mas isso aí nós vamos buscar e passamos na previsão pra que eles fiquem atentos nesse detalhe. Obrigado.